Música Salve salve rapaziada, parte 2 aí, segundo episódio Vamos tirar, vamos desmontar né, boa parte do motor e tal E na verdade essa introdução aqui eu já to fazendo tipo depois Que a gente já fez, vocês vão ver aí mais pra frente no vídeo Que a gente já desmontou E agora é o seguinte galera, aqui ó Agora é hora de brincar aqui no cofre E aqui eu já vi até uma merda aqui Não sei se ainda dá pra ver no vídeo, mano Mas tem uma trinca bem ali, ó Acho que dá pra ver mano, olha lá o tamanho da trinca Bem aqui ó Aqui ó, tá vendo na reta do meu dedo Tem uma trinca ali e tem outra tipo Na mesma base, deixa eu ver se consigo mostrar Não vai dar não Olha lá Não sei se vai dar pra ver mano Tem umas trinca bem ali, ó E aí eu não sei né, o que vai acontecer Agora eu fiquei meio pá Mas é isso aí mano Eu vou começar a dar um talento aqui nos fios E vamos que vamos Tirar essa mangueira aí do bagulho do ar-condicionado E toca-lhe pau, véi Vamos ver o que dá pra ir fazendo Morou? Então é isso aí, mano Aí rapaziada Seguinte Ai cara, deixa eu entrar aqui Bom Já deu uma boa Dua limpada Eliminei ali a mangueira do Do ar-condicionado As duas do ar-quente Já passei o chicote Por esse lado Eles devem estar olhando nele Até pensando Meu Deus do céu Um monte de fio Mas pra quem for fazer, mano É isso mesmo Só que se você olhar Não é Tanta coisa Porque o chicote tá tudo separado Tá vendo? Aqui é do motor de arranque Aquele ali é o do alternador Tá vendo aquele fio preto ali, ó É o chicote do alternador Separei Aqui é o chicote principal Aqui é o que vai Cebolinha do óleo Cebolinha de ré Cebolinha de temperatura Esse daqui vai pro motor de arranque Esse daqui já tava eliminado Vai ser menos fio pra gente mexer Aqui é tudo terra Esse daqui é terra Esse daqui é positivo da bobina Aquele ali é negativo da bobina Aqui é o aterramento, beleza? Aqui é o sensor de velocidade É isso aí, mano Agora eu tô Eu tô pensando aqui, ó Tá vendo como é que ele tá passando Esquisito aqui, ó Passando tipo por trás Vindo aqui Então eu vou tipo Eu vou tentar É Meio que separar aqui a maioria Vou passar eles pra baixo Pra poder até Colocar a borracha certa Tá vendo onde tá passando os fios Esses fios aqui, ó Tá aberto lá Então eu vou Passar eles por dentro da borracha Inclusive o positivo do som também Passar tudo bonitinho E... É isso aí, mano Vamos que vamos Vou ir separando aqui os chicotes Esse daqui eu não sei Porque esse aqui é o motor de arranque Motor de arranque não Os positivos, né Que vai na bateria Eu não sei se eu vou tirar essa capa Eu acho que eu vou só repassar ela pra cá Porque como a bateria vai ficar aqui ainda Então eu acho que não vai ter necessidade Porque aqui não vai ser um AirTank Nível hard, né Vai ser um... Nível amador aí Só pra dar uma limpada mesmo no cofre Tá ligado? E aí eu vou Só dar a repassada aqui Vou passar ele ali por trás Aqui e tal Vou passar aqui no... Um buraco aqui Eu vou passar eles por aqui Porque aqui é o positivo da bateria Então já vai vir tudo embutidinho Bonitinho Aqui o negativo também Vou passar aqui por trás E tal Aí já vai vir embutido Beleza, fechou E é isso aí, mano Agora vamos tirar aqui esses conduítos aqui velhos E... E é isso aí, mano Aqui não tem muito segredo Que vocês vão pegar tipo um estiletinho Tá vendo aqui, ó Pega o estilete Dá uma cortadinha de leve Até ele abrir E depois você só vem puxando com a mão Segura firme o fio E puxa que ele já vai quebrando Demorou? Então não tem muito segredo não Como já tá tudo ressecado Vai ficar até bem mais fácil Você vai puxando e já vai saindo Ó E aí, tá vendo? Pode puxar sem medo Ai, caralho Tá vendo aí? Você vai puxando e já vai... Já vai quebrando e vai saindo Então é de boa Aí vocês vão separando É... Aqui eu... Eu tava pensando em... Quer dizer, eu ia marcar Com a fita crepe e tal O que que é Mas como aqui eu já tenho a noção Então eu não vou precisar marcar Porque eu já sei qual que é qual Então eu só vou tirar os conduítos E ir repassando eles Já era Esse daqui é de temperatura também Eu não sei se... Se vai utilizar ainda Porque eu vou eliminar A saída traseira do cabeçote E esse sensor vai lá E... Eu não sei se vai utilizar ele ainda Mas enfim Então eu vou separar aqui Pra... Passar ele ali por baixo Por dentro Tudo bonitinho E já volto aí Aí, seus doidão Olha isso Já separei todos os fios úteis E tirei os que não precisa Esse aqui são todos os úteis Caralho, você põe uns colinhos Agora aqui é o seguinte, amigão E aí separando Cada chicote pro seu lado Ó Tem os terras Tem o fio da cebolinha de óleo Tem um fio que vai pra bobina Então agora aí separando Vai passando a fita, tá ligado? Você vai, mano Você vai deixar o chicote assim, ó Olha todos os fios que você vai utilizar Que é cebolinha de óleo Sensor de temperatura Os fios da cebolinha de ré Os fios do... Como é que é o nome aqui, mano? No caso, no seu, né? Se tipo, no seu carro for É... Sensor de velocidade Tem uns que é os cabos, né? Então é suave É... Aí é o seguinte Só ir separando agora, velho Deixa todos os terras Tipo, meio que tudo junto, tá ligado? Só vai destrançando, tá vendo? Tá tudo embolado Então vou começar a destrançar Certo? Deixar cada um pro seu canto E... Vou ir marcando já Tá? Pra não esquecer Porque como não é um bagulho Que já vai montar agora Então eu já vou ir marcando Pra não dar zica Fechou? Mas é isso daí, ó Só ir destrançando Vai separando Marca o que é o que Onde for, tipo, dois fios junto Você já, tipo, tira Tá vendo? Esse daqui, ó Deixa eu pegar aqui É esse Que é da cebolinha de ré É esse aqui Eu sei que é dois fios Que tem uma listrinha roxa, mano Sei lá Deve tá caído aqui Que eu não tô enxergando ele Mas enfim Aí vai separando, tá ligado? Os fios que Que forem, tipo, dois plug No mesmo lugar Vocês vão separando Passar uma fita isolante e tal Junto os dois Pra saber qual é qual E boa Demorou? Então é isso aí Já eliminei os fios aqui Que não vai utilizar Então já era Agora eu vou terminar De passar ali Por baixo ali E já eu volto Bom, galera Agora aqui é o seguinte, ó Tá vendo, ó Já deixei mais ou menos Separado aqui, tá vendo? Esse fio roxinho aqui, ó É da cebolinha de ré Esse aqui é o do RPM Esse aqui é da cebolinha de óleo Esse aqui é positivo bobina Esse aqui é motor de arranque Esse aqui é aterramento Esses dois aqui É sensor de temperatura Esse marrom aqui Deixa eu ver Esse marrom Acho que é terra Esses daqui Deixa eu ver Só esses daqui Que vão Pro sensor de velocidade É isso mesmo Esse aqui é sensor de velocidade Não sei se vai dar pra ver as cores aí Mas ele é preto Com uma listinha amarela E preto com uma listinha vermelha E depois ele se junta Com um aterramento E esses daqui Enfim Aí já tá tudo separadinho Não, esse aqui É, esse aqui é de sensor de De Qual que é o nome, cara? De temperatura também Beleza Tá tudo aqui, ó Vocês vão olhar e falar Pô, tá tudo bagunçado Mas não Aqui já tá bem Bem organizado Agora aqui é o seguinte, galera É, eu não iria conseguir Fazer o que eu quero Por quê? Tá vendo, ó Ele vem Não sei se vai Aí Tá vendo, ó Ele vem lá de dentro do carro Certo? E aí ele faz essa curva Mano, totalmente desnecessária Aí o que que eu quero fazer Eu quero Soltar Tá vendo aqui, ó Esse chicote Ele junta E vai ali pro Limpador de para-brisa Então o que que eu vou fazer Tô com a ideia aqui Eu vou arrancar esse conduíte Certo? Original aqui E vou E vou refazer esse Esse chicote Certo? Aí Por que que eu vou refazer? Pra ele descer até lá embaixo Pra gente tirar daqui, ó Tá vendo que ele tá passando pra cima Totalmente desnecessário Eu vou pegar ele daqui Da onde tá vindo aqui Da raiz aqui E vou descer ele ali Já perto da caixa de direção Vou descer ele ali Passar tudo lá por baixo Certo? E ele vai sair ali Aí ali Eu já vou começar a separar Entendeu? Porque O chicote Eu quero Passar tipo o máximo É Pra trás aqui possível Porque como esse projeto aqui Não vai ser tipo É um bagulho Hardcore Total Vai ser só pra dar uma limpada mesmo E eu vou Fazer o O mais básico Tá ligado? Não vou Fazer tanta É Como é que se diz? Tanta parafernalha Então é o seguinte Aí eu vou fazer Esse esquema que eu falei Eu vou cortar aqui Certo? Vou tirar esses Plug aqui Tirar esse conduite velho E vou E vou emendar o fio Certo? E levar lá pra baixo Do jeito que tá passando esse aqui É o que vai É o fio da caixinha Tá vendo? Da caixa de ignição Ele já desce aqui originalmente Eu nem mexi nele Eu só tipo Passei aqui pra baixo Aqui pra ficar É Bem mais discretinho Esse daqui Eu vou fazer a mesma coisa Talvez Eu desça ele junto com esse Entendeu? Eu desço ele junto com esse Deixo juntinho aqui Bonitinho E passo lá pra baixo Que eles vão sair ali Debaixo da caixa de direção Pelo menos Se tiver gente aí Que vai falar Ah mas vai ficar zoado É o jeito que eu vou fazer galera Não tô Impondo ninguém a fazer Nada do meu jeito Eu só tô tentando mostrar Mais ou menos Como é que é o processo Entendeu? Como eu acabei de falar Que esse projeto aqui Não vai ser hardcore Não vai ser nada Tipo exuberante Só pra dar uma limpada Então eu acho que Já vai ser o suficiente Tá ligado? Então é isso aí Vamos que vamos Vou cortar aqui Os conduites aqui Vou passar bonitinho Já vou ver se eu já emendo E já volto aí Com vocês aí Pra mostrar pronto Esse fio aqui galera Pra quem for fazer E o chicote tiver Tipo original mesmo Esse fio aqui É o que vai no Cadê o fio? Aqui ó Que vai lá no alternador Tá ligado? Eles vão tirar esse daqui Ó Tá vendo? Ele vem com esse chicotinho E eu vou emendar direto Vou tirar esse bagulho aqui Certo? É só pra mostrar mesmo E vai assim ó Vai ligado aqui Então eu acho Desnecessário um plug assim E é isso aí Eu vou eliminar ele Ligar direto e boa Então eu já volto aí Bom rapaziada Eu acho que esse foi Mais um episódio né Acho que já tá bom Espero que vocês tenham gostado aí Episódio 2 Deixa o like Estrada de comentário aí Se vocês estão achando Se tá da hora O que dá pra mudar O que dá pra melhorar Eu tô gravando assim Eu tô Tô gravando aqui Conforme eu vou Vou fazendo Entendeu? Então eu tô fazendo tudo Na moralzinha Porque não tem tanta pressa E aí depois eu vou Vou gravar a gente Fechando o bloco do motor Sem que chegar da retífica né Que eu mandei pra lá Pra Bruni Enfim E aí depois eu vou gravar pra vocês Vou mostrar aí O passo a passo aí Fechando o motor Demorou? Então Até o próximo episódio aí Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus